Entrada em terreno na zona norte de Porto Alegre aumenta o número de espaços urbanos ocupados. Quase 8 mil pessoas habitam 12 áreas da cidade. Propaganda eleitoral no rádio e na TV começa a apresentar candidatos às próximas eleições. Boa tarde. Mais uma ocupação em Porto Alegre preocupa as autoridades. Cerca de 60 famílias entraram em um terreno que pertence à prefeitura. Com esta, já são 12 as ocupações da capital. Abriga ela, o marido e os três filhos. Eu dependo da minha mãe, é duas peças em um banheiro, eu tenho três filhos e nós estamos lutando para ficar aqui. Desde o começo de domingo nós estamos aqui e nós não temos outra solução. Eu principalmente não tenho para onde ir, né? Então acho que nós vamos botar força por todo o pessoal que está aqui precisa, senão nós não estaríamos aqui, né? A dona de casa chegou no terreno ainda no domingo. O local, que fica entre o Porto Seco e a Vila Amazonas, pertence à prefeitura e foi ocupado no último dia 10 de agosto. Hoje o espaço abriga cerca de 200 pessoas vindas dos mais diversos lugares de Porto Alegre. Além da ocupação, elas têm em comum a dificuldade de pagar aluguel. Líder do grupo, Leonir pretende negociar a posse do terreno. Eu inclusive estou indo no DEMAB para abrir lá com eles, ver se há uma negociação para a gente comprar a área num valor acessível que as famílias que estão aqui possam pagar ali um valor mensal para que a área seja ilegalizada com o tempo. Porque esse é o propósito da ocupação. A nova ocupação na Zona Norte integra uma lista com outras 11, todas na capital. Juntas envolvem quase 8 mil pessoas. Para o secretário estadual de Habitação e Saneamento, as ocupações são fruto de um planejamento urbano deficitário e reúnem pessoas sem condições de arcar com os custos de um aluguel. São pessoas que moram em péssimas condições, ou moram de aluguel e pagam um aluguel muito elevado para sua renda, ou moram em uma casa de parentes, ou moram em lugares insalubres, ou lugares de risco. São pessoas muito pobres, em geral. São pessoas que têm enormes dificuldades de se inserir dentro do mercado imobiliário, ou seja, de adquirir um imóvel por suas próprias pernas, e que necessitam do Estado para poder prover esse direito. A assessoria de comunicação da Prefeitura da capital informou hoje de manhã que o Executivo Municipal vai entrar com um pedido judicial de reintegração de posse. Preocupados com os processos de reintegração de posse, líderes de movimentos e ocupações de áreas de Porto Alegre e da região metropolitana se reuniram ontem na Assembleia Legislativa do Estado. O principal objetivo do encontro foi a discussão sobre como se dará a defesa dos processos de reintegração que já estão marcados para esta semana. A reunião também serviu para a organização de uma central única de ocupações. A ideia é organizar todas as ocupações urbanas de Porto Alegre, principalmente aqui. Claro que ela tem extensiva aos outros municípios, cidades vizinhas e tal. Aqui nós temos Viamão, tem Gravataí, tem Cachoeirinha. E essa central única das ocupações, o intuito é levar o nosso pleito ao Poder Judiciário através de um grande número de assinaturas para que se crie uma vara especializada para poder resolver esses conflitos fundiários. Os professores da rede estadual de ensino deverão ganhar adicional no torno de 20% sobre a hora trabalhada. A decisão é do órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que por unanimidade aprovou o pagamento do benefício. A garantia veio através de um mandado de injunção coletivo impetrado pelo Ministério Público, que teve como objetivo garantir o direito. O pagamento do adicional noturno não está previsto no Estatuto do Magistério Estadual, segundo a assessoria da Secretaria de Educação. A Procuradoria-Geral do Estado aguarda a publicação do acórdão para a posterior manifestação e encaminhamento das medidas cabíveis. Veja a seguir. Operação Tapa Buracos conserta até sexta asfalto dentro da rodoviária de Porto Alegre. Operação Tapa Buracos